Obrigado pela sua companhia! Estamos no ar com mais um SBT Esportes Bragança, destacando as principais informações aqui do município, da região, do Pará e também do Brasil Esportivo. Você vai conferir nessa edição os preparativos de mais uma participação de Bragança no judô nacional. Atletas aqui do município foram convocados para duas grandes competições dessa modalidade. Jogos abertos do Pará e os preparativos das seleções masculina e também a feminina que estarão representando Bragança nessa grande competição. O Clube do Remo se despediu da Copa do Brasil após ser eliminado pela equipe do Grêmio em jogo que ocorreu em Belém do Pará. O País andou entre campo nesse sábado por mais o desafio, que pode ser o seu passo oficial de acesso à Série B. Copa do Brasil, as expectativas para mais uma partida entre São Paulo e Flamengo neste domingo de decisão. A Comebol Sudamericana chega no seu primeiro jogo de semifinal entre Corinthians e Fortaleza e você vai conhecer as expectativas pelas duas equipes dessa partida que terá exibição do SBT. E a mensagem do novo técnico do Bragantino Clube do Pará, Rogerinho Gameleira, mandou uma mensagem para o torcedor do Tubarão do Caeté. Essas e outras informações você vai ter a partir de agora no seu SBT Esportes Bragança, que já está no ar. Obrigado pela sua companhia! Já abrimos o nosso programa destacando para você o Especial Esporte de Bragança, que é o judô, que tem conquistado grandes competições e agora atletas da cidade foram convocados para participar de duas grandes competições. Tivemos um bate-papo com o representante da Associação Rio Caeté, que tem se destacado no judô nacional. Destaque não somente no estado do Pará, mas também no Brasil. A Associação Rio Caeté de Judô mais uma vez estará representando o Pará em duas grandes competições pelos próximos dias. E isso estará levando ainda mais o nome de Bragança com atletas aqui da cidade. Aliás, a Associação Rio Caeté já expandiu cada vez mais o seu trabalho e hoje chega a também ser composta por atletas de outros municípios, professor Luiz. Isso, a gente tem atletas no município de Belém, a grande capital, e Ananideua. Agora a gente está viajando dia 30 para o Campeonato Brasileiro Sub-13 e Sub-15, onde tem classificados da cidade de Bragança seis atletas e de Ananideua mais seis atletas e Belém dois. E para os Jogos Estudantis, que vai ser em Brasília, a gente tem dois atletas de Bragança e seis atletas de Belém. Belém e Ananideua. Então a gente está com uma equipe muito grande, com a técnica Luana Gouveia, que vai nas duas competições. E com certeza a gente vai trazer medalhas para o nosso estado do Pará. Apesar de ter atletas de Belém e Ananideua, mas a Associação Rio Caeté tem como base o município de Bragança e não poderia ficar de fora atletas daqui que estão treinando diariamente, né? Com certeza. A nossa sede é aqui em Bragança e eles também representam o município de Bragança, uma vez que o nosso CNPJ é da cidade, né? E graças a Deus a gente está com uma equipe grande e bem forte. E com certeza o município só tem a ganhar. Hoje, como é que você avalia o desempenho da Associação Rio Caeté, presente nas principais competições do Brasil de judô e preparada para mais dois ainda nesse ano? Na verdade são mais três, né? Tem o Mundial em Abu Dhabi, que a gente tem atletas que também vão representar o município, representar a associação como o Helder Jaffe, o professor Alain Saraiva, que vão estar no Mundial em Abu Dhabi. E a expectativa para essa competição, principalmente a primeira agora, né? Que é o brasileiro sub-13 e sub-15, com toda certeza a gente sempre tem aquele sonho de trazer uma medalha para o nosso estado. E estamos bem representados, viu? Nós temos atletas aí que estão invictos dentro do estado e vai com força total para esse brasileiro. A gente está fazendo um trabalho, uma preparação bem forte nesse sentido. Agora nesse nosso bate-papo é que é importante, porque já fazemos várias matérias da Associação Rio Caeté, mas bora apresentar mais uma vez a associação para o público, porque são mais de 10 anos aí já expandido o judô aqui pelo município, né? É verdade, a Associação de Judô Rio Caeté, na verdade são 14 anos aqui em Bragança, né? Ela vem desde quando o polo era lá na ABB. A gente já formou mais de mil atletas, já passaram pela associação, hoje são nutricionistas, professores, a gente tem até médicos ex-atletas da associação, né? E a gente vem com esse trabalho já há muito tempo e hoje a gente já conseguiu expandir, abrir filial, né? Tem a Ananideua, com o apoio de um outro projeto que tem lá, que é o CIEBRA, a gente tem o IFPA de Belém com o professor Alain Saraiva, que também se juntaram. A gente viu que são os melhores técnicos se unindo para fazer um trabalho de excelência. A gente não quer ser o melhor, mas está entre os melhores. Essa é a nossa filosofia. Então, junta o pessoal de lá, que já faz um bom trabalho, como daqui, e o resultado é só vitórias. A gente, esse ano, em nenhuma competição dentro do estado, a gente perdeu para ninguém. Sempre no lugar mais alto do pódio, levando sempre o nome de Bragança, né? E fora, levando o nome do estado do Pará. Uma das bases da Associação Rio Caeté é a Escola Cristiano Rosa, onde nós estamos. Por aqui, os treinos seguem diariamente. É um projeto social e também educacional, que busca aproximar ainda mais o público estudantil de uma modalidade que tem crescido. E podemos dizer, professor, que Bragança é um dos municípios do Pará, onde o judô melhor se desenvolve, né? Com certeza. Tanto em número de atletas, como em qualidade de atletas. Quando a gente fala assim, Bragança, não é só a Associação Rio Caeté, tem outras associações que fazem um excelente trabalho. E esse trabalho é voltado para projeto social. O que falta para a gente, Bragança, se tornar verdadeiramente uma potência no judô, é apoio. Grandes profissionais têm, recursos humanos têm, tem bastante atleta. Falta esse apoio. Graças a Deus, a gente está desenvolvendo um trabalho dentro da Escola Cristiano Rosa, dentro da Igreja Adventista Adria, com um projeto social. E está dando certo, né? Com certeza, a gente espera abrir os olhos dos nossos governantes, dos nossos empresários, para apoiar cada vez mais o nosso esporte. Karine Vitória vai competir, vai participar do Campeonato Brasileiro Sub-13 de judô. Como é que está a expectativa aí, Karine? Eu estou treinando bastante, estou se esforçando para eu ganhar primeiro lugar, né, medalha. E está indo. Agora também o outro competidor é o Douglas. Douglas, já está preparado, está confiante aí para trazer medalha de ouro para Bragança? Sim, eu estou me sentindo muito confiante que eu vou conseguir o primeiro lugar e vou trazer para Bragança. E a Nicole, está preparada já, Nicole? Qual a expectativa? É perder esses dois quilos que eu estou e ganhar em primeiro lugar. Está pronta para viajar? Pronto. Vai trazer o ouro? Vou. Com certeza? Sim. Parabéns para os atletas da Associação Rio Caetér de Judô aqui de Bragança, nessa preparação para mais competições a nível nacional dessa modalidade esportiva de artes marciais. Agora vamos falar dos preparativos para os Jogos Abertos do Pará, que irão iniciar na próxima quarta-feira, dia 27 de setembro, aqui no município de Bragança. O clima pela seleção masculina de futsal é grande. Atletas já estão em total preparação para essa competição que irá reunir 10 municípios no município de Bragança. Os Jogos Abertos do Pará estão chegando mais uma vez em Bragança. A cidade será a sede da etapa regional Rio Caetér. A partir da próxima quarta-feira, dia 27, data da abertura, a cidade ficará movimentada pela delegação de 10 municípios, que serão aqui integrantes dessa competição. A modalidade futsal também agitará o público nessa etapa dos Jogos. A seleção bragantina dessa modalidade já está em preparação. Treinos constantes para poder apresentar um bom desempenho em quadra a partir da sua estreia. A seleção é formada por jogadores do município que tiveram também atuação este ano nos Jogos da Semana da Pátria, que ocorreram no início do mês de setembro. Seleção bragantina de futsal que busca fazer diferente da edição do ano passado, quando foi vice-campeã. O objetivo é alcançar o título este ano. Mais um Jogos Abertos, mais uma etapa dos Jogos Abertos do JOAPA será realizada em Bragança. É exemplo do ano passado. Infelizmente, ano passado nós perdemos, no caso do futsal, perdemos o masculino e o feminino dentro de casa. E este ano a gente está reorganizando as coisas, reorganizamos tudo. Temos outros técnicos, outras pessoas, formamos comissões técnicas no futsal, no futebol de areia, no vôlei, no basquete. Tentamos organizar da melhor forma possível para que possamos alcançar o sucesso nesta competição, que é a classificação para a próxima fase. E um dos convocados para a seleção bragantina é o goleiro Batata, campeão este ano, mais uma vez, pelo Mizuno. Preparação agora é para defender o município de Bragança, né, Batata? Verdade. A gente está aí nesta preparação com o professor Kelso, junto com uma equipe que se destaca, que vem se acompanhando desde o campeonato bragantina e estamos treinando forte para esta competição. Batata, por aqui tem pessoas que você jogou contra na Semana da Pátria, mas é que se unem. Como é que fica essa relação aqui em quadra, já sabendo que é totalmente profissional e esportiva principalmente, né? Verdade. É que a gente se junta, né? Não tem rivalidade, é só dentro mesmo da competição Semana da Pátria. Mas quando envolve Bragança, a gente tem que representar aqui todas as nossas forças. Com certeza, o tempo que a gente está tendo aí para treinar, a gente está aproveitando bem, conseguindo colher aquilo que o nosso treinador está pedindo. Esperamos aí fazer uma grande competição e quem sabe trazer o título aí para a cidade, né? Ano passado a gente não conseguiu, ficamos com o vice, mas esse ano a gente quer ser campeão. Kelso, como é que está a preparação aí a partir de agora? Porque os treinos são constantes e o foco é fazer diferente do ano passado. Eu acho que ano passado a gente fez uma boa competição, mas a gente não conseguiu o tom almejado, o título. Esquecendo, a gente foi pontuar algumas coisas, alguns atletas, a gente conseguiu agrupar mais a quantidade de jogadores e a gente conseguiu intensificar um pouco mais nos treinos. A ideia nossa inicial é tentar organizar algumas coisas que foram pré-estabelecidas, principalmente com relação ao meu jeito de trabalhar junto com eles, que é para a gente criar uma identidade e fazer uma competição muito boa aqui. E como é que tu define hoje a seleção Bragantina, representada por atletas que também tiveram um bom desempenho na Semana da Pátria? Eu acho que em Bragança a gente está muito bem representado. A gente conta com o apoio de alguns jogadores que também não participaram de muitos jogos na semana, mas já tem uma rodagem muito grande. E a gente conta também com a entrega deles. Eu acho que a gente tem uma entrega muito grande, a equipe está se dedicando muito para treinar. A gente conseguiu já organizar e instrumentar algumas coisas, eu tenho certeza que a gente vai fazer uma boa competição. Assim como a seleção masculina está em total preparação, a seleção feminina também tem se preparado para entrar em quadra a partir do próximo dia 28 de setembro. Tivemos o bate-papo com uma das jogadoras, que já avalia o desempenho da equipe para essa competição regional. E nessa movimentação aí para os Jogos Abertos do Pará Regional Rio Caeté, quem também está na preparação é a seleção feminina de Bragança, que estará representando o município com boas jogadoras, e dentre elas a Larissa Fernandes, que teve uma atuação inclusive esse ano pela Semana da Pátria, agora defendendo a camisa da seleção bragantina, Larissa. Sim, pelo segundo ano nós estamos vindo, nos preparando. Ano passado infelizmente nós ficamos com o vice-campeonato dentro de casa, mas esse ano nós estamos nos preparando forte, treinando essa semana todos os dias, físico, apronto, com bola, para que a gente possa vir e fazer uma boa participação e se Deus quiser sair com o título. Larissa, esse ano foi muito elogiado na Semana da Pátria o desempenho dos times femininos, porque desenvolveram boa atuação em quadra, atuação técnica, tática, física, e isso é de entender que tem crescido o futsal para as mulheres em Bragança, né? Sim, eu pelo menos fiquei muito feliz quanto à minha equipe, nós fomos vice na Semana da Pátria, mas ficamos felizes pelo reconhecimento que o futsal está tendo no nosso município, né? Nós tivemos uma premiação igualmente a do masculino, com todo aquele cenário, então nós que viemos lutando já há muito tempo, pedindo, e nós fomos atendidas, né? Então foi uma festa muito bonita para o futsal feminino, e agora a gente também quer devolver essa festa, né? Para que tragamos o título para o nosso município. O que é que os Jogos Abertos do Pará representam para ti, quanto mulher que vai estar representando o município? Uma competição que vocês podem ser campeãs e representar não só a Bragança, mas a região na etapa final, que é em Belém. É de grande importância para a gente, né? Mais um título para a gente, acredito que é de grande valia, e felicidade, né? Para a gente poder representar todo o nosso município, onde muitas meninas queriam estar participando nos nossos lugares, então que a gente possa ter força de vontade para representar também cada uma delas. Faltam poucos dias para os Jogos Abertos do Pará, a etapa regional Rio Caeté, com a presença confirmada da seleção feminina de futsal. Deixe o convite para quem está assistindo, Larissa. Sim, queremos convidar todo o município de Bragança, para que possa vir nos apoiar, né? Futsal feminino, o masculino, assim como vai ter também a arena, né? O futebol de areia feminino, que também vai ter representantes no nosso município. Então que eles possam vir nos apoiar, ou ir procurar a arena onde está tendo os jogos, e dar esse apoio que a gente precisa muito, né? Dos torcedores aqui, junto conosco. Nosso bate-papo foi com a Larissa Fernandes, representando a seleção feminina de futsal, aqui de Bragança, preparadas para entrar em quadra pelos Jogos Abertos do Pará. Sucesso para a seleção feminina de Bragança nessa competição. O SBT vai estar cobrindo detalhes de cada modalidade e estará sendo colocada em prática ao longo dos Jogos Abertos do Pará Regional Rio Caeté, que terá sua abertura na noite da próxima quarta-feira, dia 27 de setembro. Vamos falar agora de esporte estadual, porque o clube do Remo se despediu da Copa do Brasil Sub-20. O Leão Azul até venceu o Grêmio, mas não conseguiu superar o placar agregado, aonde a equipe do Rio Grande do Sul estava mantendo bom resultado depois de goleada em casa. Jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20. Em Belém, o Remo recebeu o Grêmio, que na primeira partida goleou por 5 a 0 no Rio Grande do Sul. Uma semana depois, dessa vez no Bainão, no reencontro, o tricolor gaúcho também não se intimidou e aproveitou para abrir o placar com o Natan Fernandes. O Remo chegou a um empate com o Cano, já no segundo tempo da partida. A busca pela virada deu certo e aconteceu com falta bem cobrada por Filipinho, direto no gol. 2 a 1. Nos acréscimos, Vieri tentou desviar a bola, mas acabou marcando o gol contra e ampliando para o Leão. Remo 3, Grêmio 1. A vitória azulina veio, mas não foi o suficiente para superar o placar agregado do primeiro jogo, o que deu ao tricolor gaúcho a classificação para a semifinal da Copa do Brasil Sub-20. Apesar da eliminação, o técnico da equipe, Eivaldo Júnior, elogiou o time, comparando os trabalhos desempenhados no ano passado e já reforçando os preparativos da equipe para o Campeonato Paraense da categoria e a Copa São Paulo de Futebol Júnior do próximo ano. Daqui a pouquinho você vai conferir os preparativos do Paissandu para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série C no quadrangular final. Como é que estão os flamenguistas e os são paulinos para o segundo jogo da final da Copa do Brasil? E ainda tem a mensagem do novo treinador do Bragantino Clube do Pará, Rogerinho Gameleira, que já enviou uma mensagem para o torcedor do Tubarão. Não sai daí! O SBT Esportes Bragança volta já! Oferecimento Loja Baratex A sua loja do 20 reais Restaurante Tipiti Te puxa pro Tipiti JN Informática Mais completo provedor de internet Venha fazer parte de nossa família Bartico Variedades Essencial pra você há 15 anos Casa do Piso Construído com você Atacadão das Calcinhas O menor preço no atacado e no varejo Trevo Veículos Segurança pra quem vende Garantia pra quem compra Doutor Mário Júnior Secretário Municipal de Saúde e Vice-Prefeito Mamaloca Pizzaria Entregamos amor, dedicação e muitas pizzas Prefeitura Municipal de Traquateua Honra e compromisso com a gente Lojas Feirão O Shopping da Economia Buguelos Bijuterias Preço, qualidade e bom gosto Casa das Bombas Água, fonte de vida Paraíso Móveis Sempre pensando em você Doutor Mário Júnior Secretário de Saúde e Vice-Prefeito Autoposto Marujada Gasolina de qualidade Casa do Ferro A casa é sua Chapa Quente do Fabão Prazer em comer bem Estamos de volta com o seu SBT Esportes Bragança Obrigado pela sua companhia Você já nos segue nas nossas redes sociais? Ainda não? Não perca tempo O SBT Bragança está presente no Facebook No Instagram No Kawaii No TikTok E também em nosso canal oficial no YouTube Curta, compartilhe, comente Se inscreva em nosso canal Na principal plataforma de vídeo do mundo Que é o YouTube E não perca tempo Pra ficar por dentro De todas as novidades e informações Que o SBT sempre compartilha Sobre Bragança e região No esporte Destacamos também as grandes competições A nível estadual Nacional E até internacional É o SBT Bragança Mais pertinho de você Pelas nossas plataformas digitais Agora bora falar de Paissandu A equipe entra em campo neste sábado Em mais um jogo contra o Botafogo da Paraíba Dessa vez fora de casa Será longe de Belém Que a equipe pretende consolidar A sua participação nessa segunda fase Da competição nacional Em busca do acesso A Série B do Campeonato Brasileiro Mais um final de semana E clima de decisão Para o Paissandu da Curuzu A equipe bicolor Reencontrará o Botafogo da Paraíba Após a vitória no domingo passado No Mangueirão Dessa vez a partida Será na casa do adversário Momento que exige mais atenção E equilíbrio Principalmente de quem vem tendo oportunidades E não quer desperdiçar as chances De continuar conquistando O resultado positivo Pela equipe bicolor Bom dia a todos Com certeza Me sinto bem confortável Bem confiante dentro de campo O professor Hélio passa também Bastante confiança para nós E é como ele vem falando A gente está preparado Para viver esse momento Então Eu me sinto bem dentro de campo E feliz pelo momento Que a gente vem vivendo Julinho é jogador Que tem conquistado espaço Nessa segunda fase Da Série C Do Campeonato Brasileiro O desempenho foi avaliado Logo em duas partidas Onde o Paissandu Obteve vitórias Que deram ao time A liderança do grupo Na competição nacional A gente que é atleta profissional Tem que estar preparado Para essas situações Claro Já joguei contra O Paissandu E eu sei como é difícil Então a favor Eu sabia que de alguma forma Eu tinha que trazer Essa pressão Ao meu favor Então foi isso que eu fiz Isso que eu coloquei em mente Tirar toda essa pressão Que vinha sobre Nós ali Dentro de campo E colocar sobre Sobre os adversários E graças a Deus Eu pude fazer Muito bem isso Na partida desse sábado Na Paraíba O Papão não terá A quantidade de torcedores Que teve no domingo passado Mas para a próxima rodada Que será no dia 1º de outubro Contra o Amazonas em Belém A promessa é de casa cheia Mais uma vez Ingressos que já foram Em grande parte Adquiridos Mobilização de torcedores Que vem motivando O elenco Cara É incrível A torcida do Paissandu A grandeza que é É muito gigantesca E a gente fica muito feliz De ter o apoio deles Cara 50 mil pessoas É uma situação inexplicável É Eu acredito Que a gente fica muito forte Quando eles estão Ao nosso favor Estão nos apoiando Mas antes desse momento Em casa O assunto segue sendo Botafogo No primeiro jogo O placar estava zerado Até os momentos finais Quando o Paissandu Balançou a rede Marcando o gol da vitória Para esse sábado A equipe já analisa Como poderá ser o desempenho Do time adversário E como a equipe bicolô Deve se preparar Para logo mais Para esse confronto Tenho certeza Que eles vão ser Um time mais agressivo Pelo fato De estarem jogando Dentro de casa A gente pretende Fazer o nosso jogo É claro Que a gente quer Sair de lá Com a vitória Então A gente pretende Fazer a nossa parte Como a gente vem fazendo Tanto dentro de casa Como fora Paissandu É o líder do grupo E o Botafogo Da Paraíba O último na classificação Eles se enfrentam Nesse sábado A partir das 16 horas No estádio Almeidão Em João Pessoa Jogo válido Pela quarta rodada Do quadrangular final Do campeonato brasileiro Da série C Uma vitória Do Paissandu Nessa partida Pode dar Grandes chances Mais ainda Da equipe De subir Para a segunda divisão Do futebol brasileiro Mas festa Mesmo poderá ser No dia 1º de outubro Quando a equipe Irá receber o Amazonas Em Belém Inclusive A quantidade De ingressos vendidos Já surpreende A diretoria O elenco Os torcedores Buscam repetir A festa realizada Na terceira rodada Do Brasileirão Quando foi o primeiro jogo Entre Paissandu E Botafogo Da Paraíba E clima de decisão Está vivendo Os Flamenguistas E também Os São Paulinos Nesse próximo domingo As duas equipes Fazem a segunda Partida Da final Da Copa do Brasil São Paulo Tem a vantagem Vamos reviver Agora Como foi o primeiro Confronto E depois Do primeiro jogo Onde o Flamengo Perdeu dentro de casa Como avaliou Os torcedores Da equipe Rubro Negra Sobre esse segundo jogo Que será em São Paulo No Morumbi A paixão pelo clube É para a vida inteira Em dia de decisão Tudo aumenta A emoção é diferente E fica acima da razão Nós acreditamos no título Porque o Flamengo É o Flamengo O Flamengo É o povo O povo É o Flamengo Esquece crise Hoje é Mengão 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 E Mengão A força do elenco Hoje Que o Flamengo tem Vai ser o diferencial Porque o treinador A gente não tem Eles fizeram a reunião Ali entre os jogadores E ali eles viram Que eles não precisam Do São Paulo Que não vem fazendo Bom com o time Do outro lado Também tem um gigante Com gente apaixonada E acreditando no título A recepção para os times Foi digna de uma grande final Arquibancada lotada Por mais de 67 mil pessoas Com direito a mosaico Saudando grandes ídolos rubro-negros Em campo Candidatos a entrar Para a história Da Copa do Brasil De 2023 Mas que fizeram pouco Para isso No primeiro tempo Mesmo jogando em casa O Flamengo Só teve uma chance E depois dos 30 minutos Bruno Henrique Poderia ter chutado No gol Preferiu o passe E o Rafael pegou O São Paulo Era melhor Mas também ameaçava pouco No cruzamento Do Rodrigo Nestor Ninguém conseguiu Alcançar a bola Para completar Na segunda tentativa Do Rodrigo Nestor Dessa vez Calieri cabeceou firme E colocou o São Paulo Na frente Na decisão Estou muito feliz Por fazer um gol Aqui no Maracanã É um jogo tão importante Com uma final Bem disputada Com dois times Que merecem estar na final Somente aos 10 Do segundo tempo O Flamengo Finalizou no gol Com Pedro de cabeça Logo depois Alisson fez boa jogada E o chute Passou raspando A trave Do Matheus Cunha O Flamengo Só foi chegar De novo Com perigo Depois dos 30 Com Cebolinha Livre Ele errou O cruzamento E depois A finalização E foi só Não tenho conseguido Isso que consegui Em outros times Aqui ainda Sinceramente Toda a minha Minha maneira Estrutural De sentido Futebol Por isso falo Também é que Intentei Mas segue sendo Minha responsabilidade Segue intentando Até que Isto acabe Mas Sinceramente Como você fala Está muito longe De aqueles times Que eu tive E que pretendo Este time Porque Podíamos Como se deu No segundo Tempo Podíamos Ter ganado O partido Tranquilamente Tranquilamente Nos faltou Um pouco De fúria Infelizmente Infelizmente Não conseguimos O resultado Que a gente queria Diante deles Dentro da nossa casa Mas agora Já conversamos É pensar positivo Não tem nada perdido Temos uma semana Para trabalhar Temos um jogo No meio Da semana Que temos que Usá-lo também Para chegar com confiança Chegar 100% Para a gente poder Reverter esse resultado O Flamengo Vai ter que dar Um troco No próximo domingo E vencer Fora de casa Por dois gols De diferença Para ser Pentacampeão Da Copa do Brasil Sem passar Pelos pênaltis Já o São Paulo Precisa de um empate No Morumbi Para conquistar o título Pela primeira vez É apenas a primeira etapa De um jogo De 180 minutos Nós não podemos Nos esquecer Quem está do lado De lá A qualidade Desses jogadores A qualificação Desse grupo Que eu conheço Muito bem E sei que Nós teremos Que fazer muito mais Se quisermos Fazer um resultado Dentro do Morumbi São dois jogos Importante vencer O primeiro Claro que é importante Não vamos ser hipócrita De falar que Não muda Claro que muda É um ótimo resultado Mas a gente tem que Confirmar domingo Quem veio de longe Voltou com a certeza Do título O jogo de volta É só para comemorar Para finalizar São Paulo 2x0 No Morumbi E vamos São Paulo É isso Já os rubro-negros Ficaram divididos Infelizmente Seu flamenguista O Flamengo Não ganha título Nenhum esse ano Dá para ganhar Porque Flamengo É sempre Flamengo Mas realmente O time está muito fraco Toda hora Uma escalação diferente Mas a gente acredita Porque a gente é Flamengo A gente vai virar Vamos virar ou não vamos Pedro? Vamos virar Ainda acredita no título? Eu não sei não Com certeza A mobilização De flamenguistas E São Paulinos Por Bragança E região Será grande Nesse domingo De decisão Da Copa do Brasil E decisão Quem também estará vivendo Será o Corinthians Com o Fortaleza Na próxima terça-feira Dia 26 de setembro As duas equipes Fazem o primeiro jogo Valendo uma vaga Na final Da Comebol Sudamericana O Corinthians Vai jogar em casa Recebendo a equipe Do Tricolor Vamos saber Como estão os preparativos Das duas equipes Nessa partida Que o SBT Irá transmitir E também marcará A estreia De Kleber Machado Como novo narrador Da Emissora A partir dessa terça-feira Dia 26 Corinthians E Fortaleza Começam a decidir Quem disputará A grande final Da Comebol Sudamericana A competição internacional É a segunda Mais disputada No continente Título que para As duas equipes É de grande importância O clima Pelos dois clubes Já é de expectativa Primeiro jogo Que será em São Paulo Com o mando de campo Do Corinthians O timão Nessa sexta-feira Venceu o líder Do campeonato brasileiro A vitória sobre o Botafogo Foi motivação Para o confronto Com o Fortaleza Temos um elenco Muito qualificado Muitos jogadores técnicos Muito bons Muito bons E ajudou bastante Agora retomar a confiança Como eu falei Como você também havia dito Nada como um dia Após o outro Agora continuar trabalhando Agora focar a terça-feira Para fazer uma grande partida Aqui dentro de casa Já o Fortaleza Vive na mesma expectativa O time venceu o São Paulo Pelo campeonato brasileiro Nessa última rodada E acredita Que o bom desempenho Do elenco É ideal Para superar o Corinthians E chegar à final Da Sudamericana Com o direito A decidir em casa Onde será o segundo jogo Da semifinal do torneio O Tricolor Não quer perder tempo E pretende Desde o primeiro confronto Marcar bom resultado Momento que pode ser histórico Para o clube Interessante né Como você falou Durante esse tempo Que eu cheguei aqui A equipe vem crescendo Muito de rendimento De produção E vem quebrando vários tabus né E creio eu Que não vai ser diferente Vamos continuar Dando o nosso melhor Para poder continuar Quebrando tabus Vai ser um jogo Muito difícil A gente sabe Que a equipe do Corinthians É uma equipe muito forte Dentro de casa Diante do seu torcedor Mas Vamos se preparar Esses dias que temos Para poder Colocar tudo Em plática O que o professor tem Para Para nós E Sabemos Como eu disse É uma equipe muito forte Uma equipe muito qualificada E precisamos ir lá E estar bem concentrado Porque São dois jogos E precisamos fazer Nesses dois jogos Com excelência Corinthians e Fortaleza Pela semifinal Da Comebol Sudamericana Terá uma transmissão exclusiva E você poderá conferir Aqui na tela do SBT Jogo que marca A estreia de Kleber Machado Como novo narrador Da emissora Então agenda aí Porque tem decisão Chegando nessa semana Na tela do SBT O que significa Ganhar um título internacional Uma taça inédita Na galeria E a fiel Soltar o grito Campeão de tudo Campeão de tudo Significa a chance De entrar para a história O primeiro time nordestino A ser campeão continental Mas antes de tudo isso É preciso chegar A grande final Bola na área Olha o Corinthians Do Fortaleza Dia 26 9 e 15 da noite Corinthians e Fortaleza E nós vamos acompanhar juntos Aqui no SBT Aqui no SBT Com a narração de Kleber Machado Que vai estar estreando É o novo narrador da casa E desejamos sucesso Para esse grande ícone Do esporte brasileiro Na televisão O Bragantino Clube do Pará Anunciou o seu novo treinador É Rogerinho Gameleira O anúncio foi na semana passada O técnico do Tubarão Mandou uma mensagem especial Para o torcedor de Bragança Que já está vivendo As expectativas De ver o clube Entrar em campo Na temporada 2024 Os preparativos pelo Bragantino Clube do Pará Para a temporada 2024 Já iniciaram Há alguns meses A eleição no clube Confirmou a nova diretoria Que nessa semana Confirmou o nome de Rogerinho Gameleira Como o novo treinador do Tubarão O técnico Já esteve no comando da equipe Pela temporada 2022 Quando disputou Determinada parte do campeonato paraense E agora retorna ao clube Com a missão de desempenhar Um trabalho Que possa colocar o Braga Novamente no cenário nacional Do futebol brasileiro Rogerinho gravou uma mensagem especial Para a torcida do Bragantino Já apresentando a proposta de trabalho Que buscará desempenhar A partir de agora Quando a equipe pretende Com antecedência Montar o time Que irá disputar o Parazão Do próximo ano Olá cidade de Bragança Que quem fala é o Rogerinho Gameleira Treinador de futebol Que vai comandar o Bragantino No ano de 2024 Eu quero agradecer ao presidente Cláudio Ao Paulinho Ao Bruno Ao Saulo Ao Edson E toda a diretiva Do Bragantino Pela confiança Quero dizer também Que a gente vai fazer um trabalho Muito duro Muito digno Que a gente vai conseguir Os nossos objetivos Objetivo esse Primeiramente É classificar a equipe Entre os oito menores Do futebol paraense E depois Entre os quatro menores Do futebol paraense Para dar calendário Para 2025 Prometo Para esse sábado Mais um sabadão de movimentação Você confere A partir de agora Na sua tela O que nós teremos De agenda esportiva Para mais Esse momento especial Aqui de Bragança e região Sábado Dia 23 de setembro A partir das 20 horas Na Arena Jiquiri Teremos a grande final Do primeiro campeonato Dos mototaxistas legalizados De Bragança Na disputa pelo terceiro lugar Teremos aí O Ponto da UPA Versus o Ponto do Souza Na grande final Jogo seguida Teremos Ponto da Feira Versus Ponto Bom Jesus A partir das 20 horas Ainda teremos programação No município de Traquateua Por lá haverá a reabertura Do estádio Luiz José O Campo do Progresso O Tigrão traquateuense Vai enfrentar o Tabajara Futebol Clube O jogo amistoso está marcado Para as 16 horas Deste sábado Um time faz gols Vitória quando a sua equipe Trabalha coordenada Assim a família Quando está unida Num mesmo propósito É a mensagem Do Progresso Esporte Clube Quero agradecer A sua companhia Aqui no SBT Esportes Bragança Muito obrigado Continue nos acompanhando Pelas nossas redes sociais Sempre veja o nosso programa E reveja também Nosso canal oficial no Youtube Com a exibição oficial Sempre aos sábados E com reprise na TV Ao domingo E também nas quartas-feiras E na nossa plataforma no Youtube A qualquer momento Muito obrigado pela sua companhia E até o nosso próximo encontro Com mais um SBT Esportes Bragança 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 Com mais um SBT Esportes Bragança